O negão está aqui, dá alegria, quando viu eu, não foi negão, não foi negão, sem vergonha, sem vergonha negão amarelão Pula aí dentro aí, é o pintado, é pula aí dentro aí, ele não morde não, lá, temos aqui, é, mas é o primeiro não, que eu sei que não toma banho, que não sabe nadar, por que ele não sabe nadar em, não aprendeu não foi, por que, não deu não, as pernas e os braços não deu, não deu não, curto demais, mas não, não nada não, não boia porra, entendeu, é demais, não boia não, tentei mas quase me afogava, foi não, foi, você joga tu aí dentro, sabe que tu nada, morro, Com medo, morro, tu morre, uma subidinha, aí, eu vou desafiar você, pula lá de cima, você pula daqui de cima, eu desafio tu, ahn, é, para eu morrer né, Tu desafiando ele para pular pessoal, mas ele diz que não sabe nadar, aí fica complicado para ele né, aí os peixes estão querendo comida, entendeu, é uns pintados né, que a gente chama né, por cá, entendeu, E Tampucá, aí ele também está aqui, roiando ó, ó, é, parece um tubarão né, tubarão de água doce pessoal, que é chamado, olha, uma onça, uma onça, tamanho, estão bonitos viu, faz muito tempo que eu vi eles viu, estão grandes mesmo, olha os ali, Essa é a riqueza, viu pessoal, a riqueza, né, do lugar, onde tem aqui, né, e Tampucá, entendeu, cenário, novo cenário, toda a vida foi o cenário da gente aqui, Agradecer a, a Bebeto, cedeu o cenário da gravação, obrigado Bebeto aí, show de bola, e a todos que estão no canal, da equipe oficial, que segue a gente, compartilha, entendeu, e vamos para a luta pessoal, vamos para a luta, não é não, isso, e ele está aqui ó, está aqui, Visitando aqui hoje, tu não quer tomar um banho não, pô, eu dou um banho em tu ali, eu jogo, eu olho em tu, homem, se eu não sei nadar, se eu não sei nadar, eu vou fazer o que? Primeira não, ele disse aí, o anão não morre não, por que não, o anão não morre, já viu o enterro de anão, eu digo, nunca vi o enterro de anão não, a gente some, aí ele disse, aí vocês fazem o que? Some, vocês o que? Sumimos, não tem enterro não, né? Não, a gente some, desaparece? Evapora, é que nem fumaça, né? Deixa de existir Ah, entendi agora, deixa de existir, desistir é não, não existe mais na terra Será que foi Branca de Neve que fez isso contra vocês, entendeu? A partir de hoje eu não quero nem o enterro mais de anão, aí vocês se somem, né? Sumimos, nós não sumimos Ah, entendi Eu acho bonito, pessoal, é lindo, né? Vocês aí também não gostam, é? Que é afanado por peixe, pela natureza É muito lindo, viu? Viu o pequeno urso? Maravilhoso, maravilhoso É maravilhoso, né? Então, nós vamos ficar aqui Estamos por cá, e mais coisa de coisinha, a madeira deita, não é isso? Claro E não se esqueça, vai no canal, se inscreve, né? Dá seu like, compartilha Não é isso? Isso aí Não se esqueça E também, não deixando de seguir nossa amiguinha aqui, é... Anão Juscelino Anão Juscelino Anão Juscelino Está lá No Instagram dele Vamos dar a voce aí Anão Juscelino Pediu uma oportunidade, a gente está dando oportunidade a ele, né? Não é isso? Isso mesmo E vamos para a luta, né? Vamos para a luta Primeiramente, vencer para Deus e alegria Primeiramente, adeus Adeus, né? Que é aqui e dali, pessoal, ó É o pai criador da gente e da terra Que a gente só bebe na terra através deles Sem ele, a gente não é ninguém, entendeu? E vamos cuidar E vamos para a luta Bora, pequeno urso Vamos cuidar da vida, né? Vamos olhar aqui como é que está os pés de limão Tu juba limão, você vai fazer careta, ô, ô, ô Pequeno urso? Quem faz isso? Quem? Tu, 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 tu Tu não faz careta quando juba limão, não? Claro que sófilo Oi? Claro que sófilo, hein? Quem consegue se... É Vê se tu consegue pegar um limão aí Esse mais liso é o mais bom que está Entendeu? Sendo que não sabe o que limão A gente conhece o limão preto Porque ele tem mais água Quando ele está bem lisinho É o mais liso, né? Está que nem eu, liso Né? Pois, olha Limão azedo Né? Limão azedo Ninguém nunca viu o limão doce Já viu o limão doce? Nunca vi Tem que ser limão azedo Né? Esse é o limão Iaiti Limão Iaiti que não tem semente Ah, pois é esse limão daqui Limão Iaiti Iaiti é o haitiano Sei lá como é que chama É... É isso aí Está valendo Entendeu? Pois vamos cuidar na luta E fé em Deus E fé em Deus Tudo resolve, né? E tudo melhora Para cada um da gente E decidir alguma coisa na vida Pois vamos cuidar E fica Ligadinho no canal Nego Biro Oficial Cuida, cuida Bora meu menino Oi Vamos Agora está travando Só dois Ah, porque a mãozinha A mãozinha é pequena Aí só dá para pegar dois Vamos embora, ô homem